Olá, meu nome é Josiane Dyer, eu moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Eu trabalho com educação, tenho uma plataforma de cursos na área de inovação, tecnologia e imagem, que eu criei e coordeno. Hoje eu estou em Nova Iorque, já há alguns meses. Meu trabalho, ele teve início já quando eu fiz duas imersões em terras dos povos indígenas, os Kachinawá e os Chavante. Depois eu fiz um mestrado na área de antropologia social, com foco na antropologia visual. Eu também trabalho para empresas de engenharia com fotografia técnica. E eu peguei os corpos de prova, que são cilindros, que passam por um teste de resistência até que eles se rompem, e fiz uns estudos no meu estúdio de luz e sombra. Peguei um retroprojetor, que é aquela máquina antiguíssima, Peguei o corpo de prova, que o nome é bem sugestivo, e projetei a imagem no corpo de prova. Depois eu fui para o Piauí, por conta dos meus trabalhos com engenharia, fotografei 64 casebres, sem energia elétrica nem saneamento básico, e peguei essas imagens, também projetei nos corpos de prova, com um projetor mais acurado. Então, é um processo que vem vindo faz tempo, e do qual me gerou várias reflexões. Como que a gente constrói sem destruir? Por que a nossa sociedade retira as pessoas originárias de um lugar, e as transfere para outro que não é familiar a elas, alterando completamente a vida delas? Por que os povos originários, principalmente os povos indígenas, sempre são ameaçados de extinção? A fotografia agora é híbrida, e eu pretendo dar continuidade a esse trabalho, porque eu posso falar e expressar como é que eu me posiciono politicamente, socialmente, na vida que eu tenho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.